A gente está falando aqui já algumas, essa é a quarta semana, é a última mensagem dessa série sobre a igreja vitoriosa. É claro que esse é um assunto que não se esgota com essas quatro semanas, é um assunto que a gente poderia ficar aqui falando semanas e semanas e semanas, porque tem muita coisa relacionada com esse tema, mas o importante é que você entenda que Deus, Ele planejou a igreja para ser vitoriosa, Deus não planejou a igreja para ser um fracasso, ou para ser algo que está ao léu, ao Deus dará, que está ao sabor dos ventos, e alguns ganham, outros perdem, não, não, a igreja precisa de ser alimentada por uma palavra que traga ao seu coração fé, a fé de que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, um entendimento espiritual, de que nós fomos chamados para ser parte, não de uma organização, mas de um organismo, que é o corpo de Cristo. Esse é um dos dramas da igreja, compreender que nós não temos, se você é um cristão nascido de novo, você não tem religião, porque religião é aquilo que o homem faz, aquilo que o homem bola, aquilo que o homem inventa para tentar encontrar acesso a Deus, algumas coisas eles até, o homem até extrai da própria Bíblia, e aí ele constrói um conjunto de ritos, de rituais, de mandamentos, de ordenanças e regras, e coloca, olha, se você quiser fazer parte do nosso grupo, essas são as regras, esses são os ritos, esses são os rituais, se você se encaixar e seguir esses ritos, você faz parte da nossa religião, e abrir mão disso, nós fomos instruídos nisso, ao longo de tantos séculos, que é dificílimo, é dificílimo as pessoas conseguirem abrir mão de uma mentalidade denominacional para abraçar uma mentalidade do reino, é muito difícil, é muito complicado, a pessoa ela é capaz de abandonar uma série de pensamentos errados, mas a mentalidade denominacional é difícil de sair, e às vezes eu vejo que há pessoas, hoje eu estava perguntando para Deus, caramba Deus, eu queria que a igreja tivesse só porta de entrada, a nova só tivesse porta de entrada, não tivesse porta de saída, porque tem gente que entra e de repente tem gente que sai, mas Deus me mostrou porque que há pessoas que não conseguem permanecer na nova, às vezes passa um, dois, três, quatro, cinco anos, de repente quando você vai ver, está numa outra igreja, não é aquela pessoa que saiu porque de repente mudou de cidade, mudou de estado, enfim, aquela pessoa que de repente some do mapa, nem fala com você, quando você descobre, a pessoa está numa outra igreja qualquer e não veio falar com você porque ficou com medo de repente de você rogar uma praga, vai sair, olha, suas maldições vão te pegar, e eu não maldiçoo ninguém, quer sair, vai com Deus, em nome de Jesus, Deus abençoe, cresça, seja, Deus começou a me mostrar, é porque a pessoa chega aqui, ela ouve uma palavra que confronta todas as tradições que ela ouviu, aprendeu e entendeu durante anos, mas a mente dela não consegue mudar, ela permanece às vezes cinco, seis, sete, oito anos, com aquela mesma mentalidade, dizendo amém a tudo que eu digo, mas ainda com aquela mentalidade, e quando ela menos espera, ela não aguenta aquela mentalidade, puxa ela de volta para aquele esquema denominacional no qual ela sempre foi instruída, quando a cabeça foi feita, se livrar disso e entender que você foi chamado para ser parte desse organismo que é o corpo de Cristo, e que o corpo de Cristo é a igreja vitoriosa, Jesus disse isso, não foi um profeta, não foi alguém importante, foi Jesus que disse isso, a minha igreja, e quando Jesus cita a igreja pela primeira vez, a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, é Jesus falando, dizendo o seguinte, eu edificarei a minha igreja, e essa palavra igreja no grego, eclésia, que foi transliterada para o português como igreja, ou traduzida como igreja, literalmente eclésia significa, os chamados para fora, engraçado não é os chamados para dentro, mas os chamados para fora, não é os chamados para dentro da igreja, ou de uma denominação, mas os chamados para fora, para fora de que? Do sistema religioso, não é por outra razão que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, se você lê esse texto no contexto, o que Jesus está dizendo é, vinde a mim todos vós que estáis cansados do sistema religioso, dos fardos do sistema religioso, dos jugos impostos pela religião, e eu darei a você descanso, você pode incluir aí os jugos, os fardos da vida, da depressão, da angústia desse mundo, mas o contexto número um em que Jesus está falando, é sobre o contexto da religião, e nós não temos religião, eu já contei para você aqui várias vezes, N vezes, que no último censo, foi uma confusão lá em casa, porque a menina do censo, chegou para mim fazer uma série de perguntas, e de repente ela pergunta, religião, eu disse, não tenho, ah o senhor é ateu, não, não sou ateu, eu creio tanto em Deus, mas tanto que sou ateu, pastor, ah então o senhor tem religião, não, não tenho, não, não, mas o senhor não é pastor, sou, então o senhor não é o que, é evangélico, não, bom, até sou evangélico no sentido de que eu sigo o evangélico, mas eu não sou da religião evangélica, não, não, então eu não estou entendendo o senhor, que negócio é esse, o senhor é, mas não é, o senhor é ou não é, não, eu sou cristão, então sua religião é evangélico, é católico, o que que é, não, não, eu não tenho religião, não, o senhor tem, até sair daquela confusão, não, eu falei, bota o que você quiser aí, que é difícil as pessoas conseguirem entender que a igreja não é uma organização, ela é um organismo, a igreja não é o prédio, a igreja são pessoas, você é a igreja do senhor Jesus, você é templo, é casa do Espírito Santo, amém, e você é a igreja, é muito mais do que prédio, nós precisamos do prédio, do templo, das paredes, sim, para nos reunirmos, para compartilharmos a palavra da fé, para termos um sistema organizacional, onde tudo possa ser organizado e feito com ordem, com decência, mas a igreja não é, não são coisas, são pessoas, nosso valor número um são pessoas, amém, gente, a igreja, essa igreja, o corpo de Cristo, a igreja vitoriosa, ela está assentada com Cristo em lugares celestiais, o apóstolo Paulo nos mostra isso, nos diz isso com clareza, acima de todo o principal e potestade, ou seja, acima dos poderes, das forças, de todo o poder do inimigo, de Satanás, do inferno, e essa é uma posição de autoridade, essa é uma posição de triunfo, essa é uma posição de honra, que nos foi concedida pela graça, você não está assentado com Cristo porque você merece, porque você conquistou, porque você ralou muito, então, afinal de contas, depois de ver todo o seu esforço, Deus te colocou assentado com Cristo, não, não, quando Deus olha para você, Ele já te vê assentado com Ele em lugares celestiais, e isso foi conquistado por Jesus, e foi concedido a você pela graça, favor e merecido, lá em, algumas visões da igreja que a gente tem visto aqui, que eu tenho relatado, tenho dito para você, algumas maneiras como a igreja se vê, que não são maneiras bíblicas, não são os modos bíblicos com os quais a igreja nos é apresentada, mas a igreja foi ao longo do tempo, dos últimos tempos, dos últimos anos, dos últimos cem anos, desenvolvendo outras visões a respeito de si mesma, uma delas é a visão da igreja derrotada, é aquela igreja que prega claramente, ou entre as linhas, nas entrelinhas, que neste mundo nós só temos aflições e dores, no céu tudo será diferente, lá vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha, mas até que Jesus venha nos buscar, ou que a gente passe dessa para melhor, estaremos peregrinando neste vale de lágrimas, e essa mentalidade é passada para a igreja, não é que essa igreja não saiba, não tenha visto, não tenha lido, que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, mas isso na cabeça da igreja que cultiva a mentalidade da derrota, é apenas uma visão espiritual distante, é algo para quando a gente estiver do lado de lá, para quando a gente morrer nesse mundo e acordar do lado de lá, aí no céu, entenda o seguinte, o céu vai ser muito bom, mas a Bíblia diz que Deus tem vida abundante para você aqui e agora, ainda nesse mundo, há uma visão, é esse tipo de igreja, que prega esse tipo de evangelho, é uma igreja onde a maioria das pessoas sequer tem certeza da salvação, se Jesus voltar, sabe como é que é, esse vale de lágrimas, muitos vão ficar, quem sabe é você, é você, é você mesmo, pessoa aí, pessoa aí sequer certeza da salvação tem, entenda o seguinte, quem conquistou a salvação para você, não foi você, você não vai perder a sua salvação, o preço que Jesus pagou por você, é um preço muito alto, para que você consiga estragar o que ele fez, não tem como você conseguir, você pode tentar correr, fugir, se esconder dele, mas Davi disse, olha, se eu tento ir para o mais profundo abismo, o Senhor me encontra lá, se eu tento subir para o mais alto dos céus, o Senhor também irá estar, se eu me escondo na feira das rochas, o Senhor também me encontra lá, não tem como você correr dele, você estava numa prisão, que era do inferno, agora você está numa outra prisão, que era de Jesus, não tem como você sair dessa, não tem para onde você correr, ele te salvou e isso é para sempre, amém? Não tem como melhorar, mas também não tem como piorar, você está nessa, Deus te ama, ele pagou um preço tão alto, que ele não abre mão de você em hipótese alguma, amém? Não interessa os defeitos que você tenha, não sei se você, mas o meu primeiro carro foi um Fusca, velho e ruim, todo cacarecado, Fusquinha era todo ruim, ele dava, vira e mexe, ele dava defeito, sempre aonde, aonde tinha assaltante, boca de fumo, ele nunca parava na frente de um teatro, de um cinema, de um lugar cheio de gente elegante, numa festa, ele só parava na boca de fumo, onde tinha assaltante, lugar perigoso, aquele carro, ele tinha uma implicância comigo, parava no lugar, mas era o meu Fusca, só quem podia falar mal dele era eu, não via você dizer, porque carro velho, carro velho é nova, é o meu carro, porque eu paguei por ele, eu comprei, foi o suor do meu trabalho que adquiriu esse Fusca para mim, você é fruto do suor do trabalho de Jesus, ele pagou o preço por você e ele não abre mão de você em hipótese alguma, amém? Ele te ama para sempre, essa igreja é a igreja que tem essa mentalidade derrotista, se Jesus vier, essa igreja até pensa o seguinte, quando você morre, você não vai direto para a presença de Deus, você fica numa espécie de coma espiritual, num limbo, você não vê nada, não sabe nada, não está tomando conhecimento de nada, no entanto a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo diz, olha, para mim era melhor partir para estar com Cristo, mas por causa da igreja eu prefiro ficar, quer dizer, ele não diz, para mim era melhor partir e ficar num cômodo que ficar enfrentando todos esses problemas aí, não, não, para estar com Cristo, e quando Jesus fala sobre a vida eterna, Jesus conta uma história que eu não sei porque cargas d'água, a igreja acha que é uma parábola, a história do rico e do Lázaro, uma parábola, aquilo não é uma parábola, porque uma parábola é uma história impessoal e atemporal, um homem, uma mulher que estava varrendo a casa e achou uma moeda, um homem que saiu numa viagem, isso e aquilo, isso é uma parábola, agora quando Jesus diz, havia um homem rico e na porta da casa desse homem rico jazia um mendigo chamado Lázaro, quando ele dá nome a alguém, ele tirou essa história do contexto de parábola e colocou agora dentro de um contexto histórico, Jesus está falando de um evento que aconteceu, e ele fala que esses dois morreram, tanto o rico quanto o mendigo Lázaro, um foi para o seio de Abraão, o mendigo Lázaro, e o outro foi para o lugar de tormento, e no lugar de tormento, o rico sabia quem ele tinha sido, ele sabia que ele tinha tido irmãos aqui na terra, ele sabia quem era Lázaro, ele olhou e identificou, o Lázaro, oi Lázaro, o Abraão, ele soube quem era Abraão, o Abraão, manda Lázaro vir aqui e me dá um pouquinho d'água, não dá cara, quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá, é uma realidade espiritual que Jesus relata ali, de algo que estava acontecendo, não pense que quando você morrer, você vai aparecer no céu e não sabe quem você era, quem você é, o que você estava aí, quem sou, onde estou, que benção, que lugar bonito, nem quem vai para o inferno, que lugar horrível, o que eu estou fazendo aqui, quem está lá sabe porque está lá, e quem está lá sabe porque está lá, mas a visão da igreja derrotista, nesse mundo só sofrimentos e dores, quando Jesus vier, tudo será uma maravilha no céu, mas enquanto isso, estamos aqui nesse vale de lágrimas, essa é a visão da igreja derrotada, uma outra visão é a visão da igreja militante, a igreja que está sempre guerreando, numa constante batalha, tentando alcançar a vitória contra o inimigo que na verdade já foi derrotado na cruz por Jesus, não, mas é via espiritual, é demônio para lá, demônio para cá, tudo é demônio, tudo é demônio, tem demônio em cada esquina, em cada lâmpada, em cada aposta tem um demônio, e tudo é demônio, tudo é demônio, e a pessoa foca tanto, tanto, tanto em demônio, trabalha demoníaco, ela fica paranoica com isso, tudo para ela é motivo de coisa demoníaca, tudo é motivo de atribuir, e a pessoa fica tão focada no demônio, que ela se esquece de focar em Jesus, quanto mais focado no demônio você tiver, mais atacado você será, e mais pessimista você ficará, quanto mais você focar em Jesus, deixando o demônio para lá, quanto mais você focar em Jesus, mais vitorioso você será, seu foco tem que ser ele, porque a Bíblia é claro em dizer que os demônios já foram derrotados e expostos ao vexame público por Jesus, amém? Não é que a gente não acredite em demônios, entenda isso, ah pastor, mas aqui na igreja não tem manifestação de demônio, eu gosto daquelas igrejas com manifestação de demônio, presta atenção numa coisa, presta atenção, há muitos anos atrás, eu bati um papo com Deus, eu disse senhor, eu não quero demônio manifestando na igreja, porque o culto não é por capeta fazer show, é para o teu espírito se manifestar, então tem as pessoas que veem a igreja que por um acaso sejam endemoniadas, quando elas chegam ali na escada, o demônio já salta, te encontro no final do culto, a pessoa entra, assiste o culto, e se ela aceitar Jesus, quando ela sair o demônio vai lá, ih, perdi a carona, porque já era, a pessoa virou casa do Espírito Santo, já habitou outro espírito ali, não tem como, tem remédio, mas de vez em quando pinta, enquanto a gente está pregando essa série aqui, o que aconteceu de pessoas, virem me contar, de manifestações demoníacas que começaram a acontecer aqui e ali, encontros dos jovens, e no outro dia aqui no hall, acho que foi num dia de escola bíblica, não sei, me sobe uma mulher gritando, falando um montão de coisas, xingando, sei lá mais o que, o eletricista da igreja, estava ali de bobeira, funcionário da igreja, olhou, opa, é satanás, é homem de Jesus, a pessoa já deu meia volta e já saiu descendo. E ele foi atrás, volta aqui satanás, sai em nome de Jesus, foi embora. Não é que a gente não acredite, mas o nosso foco não são os demônios, nosso foco é Jesus, ele é o Senhor, ele é digno de honra, de glória, de ser focado, olhado e adorado. Essa é a visão, a visão da igreja vitoriosa, essa é a visão da igreja, é a visão histórica e bíblica da igreja, a igreja vitoriosa. Essa igreja, ela é composta de cristãos que não somente sabem que possuem autoridade, mas exercem essa autoridade, ou seja, não são meros ouvintes da palavra, mas são praticantes da palavra. Tiago escrevendo para a igreja, ele diz, não sejam meros ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Efésios 1 e 3 diz para nós assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. É uma expressão verbal, ele nos tem abençoado. Não é que ele já abençoou ou nos abençoará. Ele tem continuamente nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo e depois no capítulo 2, versículo 6, ele diz, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, ele já te vê assentado com Cristo em lugares celestiais, um lugar de autoridade, um lugar de honra, um lugar de triunfo. claro que conforme o tempo passa, a gente observa que as atividades demoníacas se intensificam no mundo. Não precisa ser um cientista da NASA para você observar que as atividades malignas estão se multiplicando no mundo. A gente hoje tem uma preocupação tremenda com as crianças, mas quando eu era criança, minha mãe não tinha metade das preocupações que hoje nós temos. a gente ainda, eu quando era adolescente, e até mais novo do que isso, nunca tinha ouvido falar de pedofilia e pedófilo. Sabia o que era isso? Hoje em dia todo mundo sabe, todo mundo anda preocupado, porque pode ter um tarado desse por aí na vizinhança. A gente fica preocupado. Eu ainda peguei uma época em que a gente brincava na rua. O que é que chegou a brincar na rua? Olha só. Polícia e bandido. Né? Jogar futebol na rua. Queimado. O que é que jogou futebol na rua? Olha só. Aquele futebol. Como é que era futebol na rua? Você ia numa obra que estava sendo feita perto da sua casa, roubava quatro tijolos, botava dois aqui e dois lá. Ou então se não tivesse obra por perto, botava quatro sandálias havaianas, né? Duas aqui, duas lá. E pegava... Às vezes a gente tinha bola de borracha, às vezes não tinha. Quando não tinha, a gente pegava papel, 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 papel. Depois meia, meia, meia. Não era meia, meia do diabo, não. Meia, 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 meia. Socava pra dentro da meia, fazia aquele montão de meia, fazia uma bola e ia jogar uma pelada na rua. E quando algum carro passava, para a bola e o carro passava e o dono do carro não xingava, não atropelava, olhava e falava, as crianças estão jogando bola, tem direito, que legal. Hoje em dia vai fazer isso. Não vai passar, vai atropelar, ainda vai xingar todo mundo. Sai da rua, moleque! Você não precisa ser cientista da NASA para saber que as atividades demoníacas estão se intensificando no mundo. Por isso, é cada vez mais vital que os cristãos saibam o que foi concedido a eles através da redenção que há em Cristo Jesus. É cada vez mais importante e vital mesmo que os cristãos saibam o que foi concedido a eles pela redenção. Eu fui procurar a definição dessa palavra redenção, não no dicionário bíblico, mas no dicionário Aurélio. E eu copiei o que está escrito no Aurélio. Redenção é definido como, em primeiro lugar, adquirir de novo, readquirir. Ou seja, você e eu fomos criados em Cristo, em Deus, por Deus, mas o diabo em Adão nos sequestrou, nos tirou das mãos de Deus, nos conduziu para o reino das trevas. Mas em Cristo, você foi readquirido para Deus. Você agora é propriedade dEle. Você pertence a Deus. Amém? Tirar do cativeiro. Segunda definição, tirar do cativeiro, do poder alheio, resgatar. Você foi resgatado. Você estava sequestrado nas mãos de Satanás, mas você foi resgatado pelo trabalho de Jesus. Isso é redenção. Terceira definição, indenizar, compensar, reparar, ressarcir. Ou seja, Deus podia nos remover das mãos do diabo na mão grande, porque Ele é o Senhor, Ele é a autoridade máxima do universo, Ele podia fazer isso. Mas Ele não fez assim. Ele pagou o preço do resgate pedido pelo sequestrador. Ele mandou Jesus e Jesus pagou com a sua vida, com o seu sangue e Ele pagou o suficiente e além. O diabo nunca vai poder reclamar que nós fomos surrupiados de volta. Ele pagou, Ele nos roubou, mas Deus pagou o preço para nos ter de volta. Amém? Quarta definição, livrar das penas do inferno, salvar. Isso aqui é o Aurélio, isso aqui não é dicionário bíblico não, gente. No Aurélio diz que redenção é livrar das penas do inferno, salvar. Quinta definição, fazer esquecer, espiar, pagar. E a Bíblia nos diz que por causa da redenção, hoje, Deus, Ele não se lembra mais das nossas iniquidades. Quando você vai a Hebreus, no capítulo 8, a principal cláusula da nova aliança, das suas iniquidades, eu perdoarei a todas elas e dos seus pecados, eu não me lembrarei jamais. Eu não me lembrarei. Sexta definição, libertar uma propriedade de um ônus, ou seja, de uma dívida, pagando a importância dela. Nós não devemos mais nada a Satanás, não devemos mais nada ao inferno, nós não temos dívida alguma, porque Jesus pagou a dívida por nós. Sétima definição, livrar, libertar, resgatar. Nós somos livres. Somos livres porque nós somos redimidos. E a palavra redenção na Bíblia, em especial, tem uma conotação de sermos livres de toda e qualquer maldição. Qualquer pregação, em qualquer lugar, aonde haja conotação de que você pode ter na sua vida algum tipo de maldição hereditária ou adquirida, é uma mentira, é uma heresia, porque em Cristo Jesus, você e eu fomos livres e libertos de toda e qualquer maldição. Porque nós fomos redimidos. Amém? Alguns pontos que eu preciso considerar, diante disso tudo, alguns pontos que eu preciso considerar. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Essa é a visão que a Bíblia nos dá a respeito de quem o ser humano é. Nós somos muito influenciados. A cultura ocidental, ela é formada basicamente por duas grandes culturas. A cultura judaico-cristã e a cultura grega. Mas nós temos uma influência muito forte da cultura grega. E os gregos, os filósofos gregos, foram os primeiros a perguntar e a responder. Mas o que é o homem? O que é o ser humano? Na verdade, antes de Sócrates... Sócrates, ele é chamado de pai da filosofia, mas ele não foi o inventor da filosofia. Dizem que o pai da filosofia mesmo, quando você estuda filosofia, o pai da filosofia é Tales de Mileto. Mas Sócrates foi o primeiro filósofo a se preocupar com a questão humana. Até então, os filósofos de Tales até Sócrates, os filósofos se preocupavam com a natureza, os astros, o sol, a lua, a natureza, os animais, as plantas. Os questionamentos deles eram em relação a essas coisas. Sócrates foi o primeiro a se preocupar com a questão humana. Mas e o homem? O que é o homem? Então, como os gregos se reuniam, os filósofos se reuniam para fazer essas perguntas e achar respostas, a primeira resposta que eles encontraram foi... Bom, peraí, a pergunta é o que é o homem? Quando eu olho para o ser humano, a primeira coisa que eu vejo que está na minha cara, não preciso perguntar nem pensar muito, é que o ser humano é um corpo físico. Ah, então o ser humano, o homem, é corpo. Mas o homem não é só um corpo. Porque o ser humano tem corpo, ele é físico, ele tem um corpo físico, uma matéria física, mas uma pedra também tem uma matéria física. Só que uma pedra não sofre, não chora, não se alegra, não ri. E o ser humano, diferentemente, embora a pedra é um corpo físico, o ser humano também, mas a pedra não chora, o ser humano chora, a pedra não se alegra, o ser humano se alegra. Então há um diferencial, o ser humano tem alguma outra coisa. O que o ser humano tem que a pedra não tem? O ser humano tem uma psique, uma alma, uma mente. Aí os gregos chegaram à seguinte conclusão, o homem é corpo e alma. Mas o apóstolo Paulo, por revelação de Deus, mostra para nós que o ser humano é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Aquilo que para os gregos era o principal, o corpo, para o apóstolo Paulo, para Deus, é a última coisa, é o menos importante. Você é um espírito. Como é que eu sei que o homem é um espírito? Porque a Bíblia diz que você e eu fomos formados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito. Se Deus é espírito, necessariamente nós somos um espírito. Mas esse espírito possui uma alma. A alma é a psique. A palavra grega, a palavra grega para espírito é pneuma. Mas a palavra grega para alma é psique. Psique aparece na Bíblia, é traduzido como mente e às vezes como alma. Ou seja, a alma é a sede da inteligência, dos pensamentos, da vontade, dos sentimentos, das sensações. Tudo isso está na área da alma. E esse conjunto espírito e alma, há muitas igrejas, muitos teólogos que acham que espírito e alma é a mesma coisa. Mas em hebreus, o escritor, os hebreus que creem, eu, o apóstolo Paulo, diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes apta para dividir e separar espírito e alma. Pneuma, psique. Então são duas coisas separadas e diferentes. Mas esse conjunto de espírito e alma habita num corpo. O corpo é só a casca. É só a parte material que Deus te deu, que Deus nos deu, para que a gente possa se manifestar no mundo físico. Agora, é por isso que os demônios procuram pessoas. Por que que os demônios não... Por que que não existe pedra endemoniada? Porque a pedra... Não interessa o demônio possuir uma pedra. Porque a pedra não pode se expressar. Porque a pedra não tem uma psique. Mas como o homem tem, e é o veículo pelo qual ele pode se expressar no mundo material, então os demônios que não tem corpo, querem incorporar em alguém para tentar se manifestar com as suas obras malignas no mundo material. Agora, para que que eu estou mostrando isso aqui para você? É para que você entenda que o seu espírito, se você é um cristão nascido de novo, o seu espírito já é salvo. O problema do seu espírito já está resolvido. Você se tornou uma nova criatura no seu espírito. Você nasceu de novo no seu espírito. Nicodemus pergunta para Jesus, Jesus, como é que um homem vai nascer de novo, vai voltar? É o curioso caso de Benjamin Button. Vai regredir e voltar para o ventre da mãe? Vai vir de velho, vai virar criança, até virar neném para voltar? Não, 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 não é isso. Eu estou falando de quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é o espírito. Quando você nasceu de novo, na sua carne, não deve ter acontecido uma grande diferença. Mas no seu espírito, você nasceu de novo. A sua alma, a sua mente, está nesse processo de renovação. Ela precisa ser renovada. Por quê? Porque você, quando era velha criatura, foi instruído com a sabedoria desse mundo. E agora você precisa conhecer a sabedoria de Deus. O que é sabedoria? Sócrates, não a Bíblia, mas Sócrates define a sabedoria como a capacidade de discernir o bem e o mal. Saber separar um do outro. É a sabedoria colocada na prática. E eu preciso agora de entender a sabedoria da palavra. Eu não posso me entender como nova criatura com base naquilo que eu fui. Mas com base naquilo que hoje em Cristo eu sou. Mas eu só vou entender isso quando eu for a palavra. Então eu preciso renovar a minha mente na palavra. Para entender qual é a vontade boa, perfeita, agradável de Deus, eu preciso ir à palavra. Então a minha mente está sendo renovada. O seu corpo, o problema do corpo será lá na frente. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que se nós estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos terão seu corpo transfigurado em um corpo glorificado. Os que estiverem morrido, cristãos ressuscitarão e também terão seu corpo transformado num corpo glorificado. O corpo glorificado é uma benção, é uma maravilha. Porque não tem gordura, não cansa, não engorda, não tem que fazer dieta, não tem que malhar. O corpo glorificado é um corpo perfeito. Hoje você tem que cuidar desse corpite que Deus te deu. Não tem jeito. Não adianta você fazer, como eu já vi muita gente, que senta diante de um prato de mocotó. Tudo com oração é santificado. Então, em nome de Jesus, eu repreendo todo o colesterol. Em nome de Jesus. Aí ele ora desse jeito, em relação à rabada, à feijoada, você vai morrer. Não adianta orar, você vai morrer. Com as artérias tudo entupidas. Porque você hoje, nesse corpo que você tem, você tem que cuidar dele. Não adianta, tem que malhar, tem que fazer uma caminhada, tem que comer de maneira moderada, saudável e tal. Então, mas quando Jesus voltar, na segunda vida, esse problema vai acabar. Você vai até poder comer. Porque a Bíblia diz que Jesus, com o corpo glorificado, viu os discípulos pescando, chamou, e quando eles chegaram, tinha já uma fogueirinha com peixe, e Jesus sentou e comeu com os caras. Mas não comeu para encher a pança, para matar fome. Só pelo prazer, de desfrutar da comida. Amém, gente? Que maravilha. Você vai poder comer, sem se preocupar em matar fome, com calma. Você tem eternidade para comer aquele peixe? Você não vai porque, em cinco minutos que eu tenho que voltar para o trabalho. Não, não, eu estou aqui à vontade, liberado, para comer esse peixinho, tranquilo, com Jesus, numa boa. E você vai poder tomar aquele vinho, sem ficar bêbado. Aleluia. Que maravilha. Mas hoje, qual é o principal drama hoje do cristão? É renovar a mente na palavra. É renovar a mente. Esse é o grande drama da igreja. Muitos dos problemas que os cristãos enfrentam e atribuem ao diabo, muitas vezes, é simplesmente o resultado de suas mentes não estarem sendo renovadas na palavra de Deus. Não é à toa que o apelo mais forte que o apóstolo Paulo faz em todo o Novo Testamento é Romanos 12, 1 e 2. Eu imploro a vocês, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês renovem a sua mente para que vocês possam experimentar como seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é à toa. Esse é o drama maior da igreja. É a questão de renovar a mente na palavra. E muitas vezes, há problemas acontecendo no meio da igreja, entre os cristãos, que eles estão atribuindo ao diabo e, na verdade, é só falta de renovar a mente na palavra. Só falta de renovar a mente na palavra. Falta de renovação da mente na palavra gera pensamentos errados que acabam gerando decisões erradas. Há certas decisões que você tomou na vida que não implicam em nada para o futuro. Você hoje veio para a igreja, combinou mal a calça com a camisa, tomou a decisão errada. Isso não vai afetar, ah, meu Deus, eu escolhi a camisa errada, não combina com a calça. Não vai afetar a sua vida. Você não vai morrer por causa disso. Mas, uma escolha do tipo, com quem casar, isso aí pode fazer um estrago. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa dura, mas que é uma realidade. Presta sua atenção numa coisa. Muitas vezes, há casais crentes, estou falando de um casal crente, casal cristão, que estão, às vezes, ah, pastor, descobrimos que temos incompatibilidade de gênero. Deixa eu dizer para você o que vocês têm de verdade. Quando existe um problema sério entre um casal cristão que casou em Cristo, que casou no Senhor, e agora, de repente, do nada, começa a se desentender ao ponto de querer se separar, é porque um dos dois, ou ambos, não estão vivendo uma vida de comunhão plena com Deus. E não é uma questão assim, é, pastor, realmente, ela não quer orar comigo, ela não ora comigo. Não é uma questão dela orar com você, porque tem uns maridos por aí que pensam assim, não, eu não preciso ler a Bíblia, porque minha mulher já lê, eu não preciso meditar na palavra, renovar a mente, porque minha mulher já medita, ela já renova, e nós somos uma só carne, então, o que ela faz, sobra para mim. Não funciona assim, querido, não funciona assim. O apóstolo Pedro, também o apóstolo Paulo, diz que nós precisamos, individualmente, manter, Paulo e Pedro, falando sobre casais, dizem que cada um do casal, o marido e a esposa, cada um precisa manter comunhão, íntima, pessoal e profunda com Deus, para que não se quebre a comunhão dos dois. Desculpe qualquer coisa, mas... Falta de renovação da mente na palavra gera pensamentos errados que geram decisões erradas. Veja bem o seguinte, as pessoas que o apóstolo Paulo chamou de carnais, nenhuma delas era um incrédulo, todas eram gente da igreja. 1 Coríntios 3, versículos 1 e 3, ele diz o seguinte, quando eu estive aí com vocês, eu não pude dar a vocês alimento sólido, tive que dar a vocês leite, leite vos deis beber, porque vocês ainda são carnais. E no versículo 3, ele diz o seguinte, será que vocês não concluem que vocês realmente são carnais? Se há entre vocês divisões, fofocas, intrigas, briguinhas, será que vocês não reconhecem que vocês são carnais? Ele não estava falando com incrédulos, ele estava falando com gente da igreja. Estava chamando de carnais, gente da igreja, não gente do mundo. Entenda o seguinte, a sua salvação é obra de Deus e de Deus somente. Mas renovar a mente da palavra é uma decisão sua. Eu não posso fazer isso por você. A sua esposa não pode fazer isso por você. Seu marido não pode fazer isso pela senhora. Isso não pode ser feito, o pastor faz isso pela igreja. É ruim, hein? Eu faço isso por mim. Renovar a mente da palavra é uma decisão que você precisa tomar. E entenda o seguinte, é muito, mas muito mais fácil expulsar um demônio do que tomar a responsabilidade, assumir a responsabilidade de renovar a mente na palavra de modo consistente e com isso manter a carne submetida ao Espírito nascido de novo. É muito mais fácil dizer, não, a culpa é do demônio. A igreja, o cristão, tudo ele bota, tudo que dá errado, ele bota a culpa no diabo. E o diabo está no canto e diz assim, eu? Isso aí foi ou não? Não tem nada a ver com isso não. Ah, pastor, tenho certeza que foi. Pastor, realmente eu caí, adulterei, eu vacilei, mas isso só pode ser fruto de macumba. Aquilo foi macumba que aquela mulher fez. Porque ela é até feia, como é que eu me meter com o bagulho daquele, pastor? Isso só pode ser macumba. Isso só pode ser macumba. Minha mulher é tão bonita, eu caí nas garras dessa mãe, isso só pode ser macumba. Inclusive eu encontrei uma cabeça de burro enterrada no quintal, tinha o meu papel com o meu nome dentro, não faz a mínima diferença. Foi uma decisão que você tomou. O diabo pode até ter aprontado o palco, mas quem subiu para cantar foi você. É uma decisão que você toma de ir fundo ou não. O diabo fica no seu ouvido. Vanessa, 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 quem é a Vanessa? Cadê a Vanessa? Desculpa se tem alguma Vanessa aí, gente. Mas o diabo é que está lá e você que está com a Vanessa. Ah, Vanessa, cadê a Vanessa? É muito mais fácil jogar a culpa no diabo do que assumir que você é que não tem renovado a mente na palavra de modo consistente, de modo a fazer com que o seu espírito se fortaleça, cresça, e submeta a sua carne, vença a carne, que o homem interior prevaleça sobre o homem exterior. Gálatas 5, 16 a 21 diz assim, digo porém, andai no espírito e jamais, quando? Jamais. Para quem não entendeu bem a oportunidade, jamais. Never. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse versículo aqui só é difícil por um seguinte, a maioria das pessoas não entende isso aqui só por um motivo, porque elas não sabem o que é concupiscência. Aí o cara até prega, porque é concupiscência da carne, tá, o jeito prega o outro ouve, é, o problema é a concupiscência, já estou sabendo, mas não sabe nem o que é. E o resultado é que não bota isso aqui em prática. Mas concupiscência é nada, é simplesmente nada mais nada menos do que as inclinações, os desejos da carne. O seu espírito quer fazer, o seu espírito nascido de novo quer fazer aquilo que Deus quer. A sua carne quer fazer aquilo que o diabo quer convidar você para fazer. E ele disse, e ainda tem um outro detalhe aqui, essa palavra espírito que aparece aqui, está com letra maiúscula, quando no Novo Testamento aparece a palavra espírito com letra maiúscula, você conclui que espírito é esse? Espírito Santo. Mas, no grego original, no grego do Novo Testamento, não existe letra maiúscula. Tudo foi escrito com um padrão só de letra. Inclusive, tanto no hebraico como no grego do Novo Testamento, no hebraico do Antigo e no grego do Novo, não tem sequer ponto ou vírgula. É tudo escrito direto e não existe letra maiúscula e minúscula, é tudo um padrão de letra só. Quando você vê a palavra espírito, a palavra espírito no grego é pneuma. Você só vai saber, e é a mesma palavra tanto para espírito santo, espírito demoníaco, espírito de anjo, espírito humano, é a mesma palavra. Não existe uma palavra especial para o espírito santo. É a mesma palavra que pode se referir ao espírito até de Satanás. Como é que você sabe quando a Bíblia está falando sobre o espírito de Deus ou sobre um espírito demoníaco ou espírito humano? Das duas uma. Ou quando aparece do lado da palavra espírito a palavra santo e aí está claro, o espírito santo. Ou pelo contexto, se só tiver a palavra espírito, no contexto, você acaba concluindo se é o espírito santo, se é o espírito demoníaco, se é o espírito do homem. Há uma possibilidade aqui então de que esse espírito aqui seja com letra minúscula, o espírito humano nascido de novo. Ande na dimensão do espírito nascido de novo, que é cheio e influenciado pelo espírito santo, e você jamais satisfará as inclinações da carne. e por que que eu posso dar essa essa possível tradução? Que não é apenas uma opinião minha. Estou falando para você isso que está escrito em vários livros de teologia. Por que que isso pode ser possível? Por causa do versículo 17. Quando ele diz porque a carne, olha só o contexto, a carne milita contra o espírito e o espírito guerreia, luta contra a carne porque são opostos entre si. Eu não consigo imaginar o espírito santo lutando contra a nossa carne. Teria sentido. Numa luta entre o espírito santo e a minha carne, em três segundos o espírito santo ganha. Tem nem como. Não existe luta possível entre o espírito santo e a nossa carne. Mas entre o nosso espírito nascido de novo que quer fazer a vontade de Deus e a nossa carne que acaba sendo arrastada pelas inclinações do diabo, do inferno, aí existe uma luta. E ele diz mais. Porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse querer é óbvio. Não é aquilo que você quer que é bom, que é lícito, que é de Deus, mas o querer da carne. Aí ele continua dizendo o seguinte. Mas, se vocês são guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lacívia. Lacívia é desejo sexual desenfreado. O camarada, se vier mulher, ótimo. Se vier homem, também pega. Se for cachorro, também está dentro. Se for uma égua, vamos nessa, aleluia. Lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia. Porfia são discussões que não chegam a fim nenhum, que geram fofoca, intriga, inimizade, que geram confusão, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e aí ele coloca e coisas semelhantes a estas. Ele nem coloca a lista inteira, porque senão ia acabar o papel do mundo. Então, para não esgotar o papel do mundo, ele coloca coisas semelhantes a estas, porque ele poderia colocar aí avareza, ele poderia colocar aí fofoca, intriga, mentira, tantas outras coisas. A lista seria imensa, enorme, mas ele diz simplesmente, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já autora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gente, é incrível quando você lê isso aqui, para mim, é incrível como aquilo que muitos chamam por aí de obras do inferno, a Bíblia chama simplesmente de obras da carne. Até feitiçaria e idolatria que a gente, não, isso é coisa do inferno, mas ele bota aqui como obras da carne. O apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, coloca isso como obras da carne, ou seja, a maioria dos problemas que a gente enfrenta, não é porque o diabo está forçando, fazendo e acontecendo, manipulando a nossa vida, mas é porque nós não estamos tomando decisões corretas, porque nos falta muitas vezes estarmos com a mente impregnada da palavra, renovada na palavra, com os princípios da palavra, não com a lei da palavra, não com o legalismo, mas com a palavra genuína da graça e da fé. Entenda isso, gente, eu preciso sempre colocar esses óculos do Novo Testamento para ler a Bíblia e ver e enxergar pela perspectiva da nova aliança. Quando eu vou ao Antigo Testamento, eu preciso me lembrar, eu preciso enxergar isso aqui, esses textos com os óculos e o entendimento da nova aliança, da graça e da fé. Eu citei aqui há umas semanas atrás que o texto bíblico que aponta para a guerra espiritual é a luta entre Davi e Golias. É Davi aponta, uma figura que aponta para Jesus representando o povo de Israel que aponta para a igreja, vai enfrentar Golias que aponta para Satanás representando os filisteus que apontam para o inferno. E diz que Davi sequer se engalfinhou com Golias. Ele pega uma pedra, na funda ele roda, lança, atinge a cabeça de Golias, Golias cai, ele pega a própria espada de Golias, degola a Golias, ranga a cabeça de Golias, pega essa cabeça e leva para Jerusalém. E a Bíblia não conta mais o que acontece com essa cabeça. Diz apenas que Davi levou para Jerusalém. Mas a tradição rabínica, se você for consultar os rabinos, principalmente os mais antigos da época do apóstolo Paulo, você vai ver que a tradição rabínica diz que Davi pega essa cabeça, leva para Jerusalém e enterra em um dos montes de Jerusalém. Um monte que ficou conhecido como Gel-Goliath. Gel-Monte, Goliat, o monte de Golias. Gel-Goliath que mais tarde esse nome mudou para Gol-Gotha. Gel-Goliath virou Gol-Gotha. O mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. Ratificando com isso que aquela guerra espiritual ela apontava para Jesus e ele é o grande vencedor dessa batalha. Nós não somos um exército de luta, nós somos um exército de ocupação. O exército de luta do Senhor foi um exército de um homem só. Assim como Davi foi um homem só que enfrentou Golias. O exército do Senhor que nós somos é o exército de ocupação e o exército de vitória de combate foi um exército de um homem só. Jesus que venceu por nós. E nós somos esse exército que já entra cantando vitória para ocupar o terreno que foi conquistado por Jesus. Amém? Aleluia! Galatas 5,24 nos fala sobre crucificar a carne. Colossenses 3,5 nos fala sobre fazer morrer a nossa natureza terrena. Romanos 8,13 nos fala de mortificar os feitos do corpo. Como é que eu coloco isso em prática? Porque as igrejas que interpretam a Bíblia com uma visão derrotista ou com uma visão militante olham para esse texto e às vezes até interpretam extremamente de uma forma literal extrema. Não, não. A gente precisa castigar o corpo. Tem que jejuar, jejuar, jejuar até o corpo sentir. Ou então alguns preconizam, até algumas religiões preconizam que você compre um chicotinho e se desenca no seu quarto e tira a camisa e desgraçado, pecador, miserável. Ou então se mata, junta os dois, jejua e chicoteia. Jejua e chicoteia. Gente, jejum é uma coisa que a igreja com mentalidade derrotista abusa. Não usa, abusa. A Bíblia do Novo Testamento não dá sequer orientação alguma sobre jejum. Impressionante. Mas a igreja criou uma doutrina em torno disso. Eu mesmo na minha vida se jejuei três vezes foi muito. E nunca deixei de receber qualquer coisa por falta de jejum. A gente faz do jejum um ídolo. Você está entendendo isso que a igreja faz do jejum um ídolo? E substitui a graça pelo jejum. Não, eu consegui porque eu jejuei. Não foi a graça que te concedeu, foi o jejum. Ah, pastor, mas a Bíblia diz. Porque os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, nós não conseguimos expulsar aquele demônio. E aí? Ah, vocês não conseguiram por causa da pequenez da vossa fé, mas essa casta só sai com jejum e oração. se você pegar se você pegar a sua Bíblia, eu sei que a maioria do pessoal hoje não traz Bíblia porque eu mostro os versículos e você já acomodou. Mas se você olhar inclusive na sua Bíblia eletrônica e no celular e se você tiver a Bíblia em casa consulte, esse versículo está entre parênteses, mas essa casta não sai senão por meio de jejum e oração. Esse versículo está entre parênteses. Por que que está entre parênteses? Porque ele não consta dos originais. Foi acrescentado depois por alguém de mente religiosa. Não, mas tem que botar um negócio de jejum aqui. Essa casta não sai. Inclusive, ainda que tivesse, veja só o seguinte, ainda que o texto, vamos supor que o texto estava lá nos originais que Mateus escreveu. Vamos supor que Jesus tenha dito isso. Ele não atribuiu a impossibilidade dos discípulos expulsarem os demônios pela falta de jejum. Ele disse, por que que não saiu? Por causa da pequenez da vossa fé. Ainda que tivesse lá escrito que não saiu por causa da falta de jejum, eu preciso me lembrar que nos evangelhos há muitas coisas que Jesus diz que são demonstrações da graça, mas há muitas que são o cumprimento da lei. E ele estava conversando com discípulos que tinham ainda a mentalidade da lei. E na lei, na lei sim, se prescrevia jejum à torta e à direita. Mas na graça, Jesus pergunta, podem por um acaso os convidados da festa jejuarem enquanto estão com o noivo, o noivo presente? Gente, o noivo está presente entre nós. Jesus é o noivo da igreja, nós somos a esposa amada, e ele está presente entre nós. Podem os convidados jejuar com o noivo presente? É incrível. Você pega uma Bíblia chamada Bíblia Judaica Completa, e o pastor Jorge estava vendo isso aqui entre um intervalo e outro, ele está com essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é uma tradução do original hebraico e grego para o português. Incrível que esse versículo na Bíblia Judaica Completa não existe. Ele só cita no rodapé dizendo, alguns manuscritos citam, mas essa casta só sai mediante jejum e oração. Que manuscritos são esses? São os mais recentes, os mais antigos, que são os mais fiéis e confiáveis, não tem esse versículo. Ele foi acrescentado depois. E aí a igreja pegou o jejum, botou no altar, tirou Jesus, jejum, é no jejum que é o conquisto, é no jejum que a igreja cresce, é no jejum. No entanto, isso tudo é conquistado e alcançado pela graça. Desculpa qualquer coisa, derrubei um ídolo, meti a marreta em mais um. Mas é preciso que a igreja seja esclarecida. Como é que eu faço isso aqui acontecer? Isso aqui só acontece quando eu medito na palavra. Quando eu estou meditando na palavra, renovando a minha mente, ouvindo a palavra da fé e da graça, eu estou crucificando a minha carne. Quando eu estou ouvindo a palavra da graça e da fé, eu estou fazendo morrer a minha natureza terrena. Quando eu ouço, medito e reflito na palavra da graça e da fé, eu estou mortificando os feitos do corpo. não é mediante uma tarefa de me esmorrar, mas é uma tarefa de renovar a mente na palavra. É isso que causa a carne de ser crucificada. Entenda o seguinte, você já recebeu de Deus pela graça as condições espirituais pelas quais você pode andar em vitória, não somente sobre o inferno, mas também sobre a carne. Aleluia! em Cristo você é uma nova criatura. Em Cristo você é templo, é casa do Espírito Santo. Em Cristo você possui a mente dEle. Diga aí se eu possuo, a mente de Cristo. Diga, eu sou casa do Espírito Santo. Aleluia! Deus é a seu favor. Os recursos que você precisa para vencer o diabo e também a carne, Deus já te deu. Aleluia! Segunda Pedro 1, 3 e 4 para a gente terminar, diz o seguinte, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, temos sido abençoados, nos tem sido doadas, é algo contínuo, constante, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a santidade, a piedade, a melhor tradução seria santidade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas, as promessas da palavra, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Como é que eu venço as paixões que há no mundo que são que atraem a carne? que levam a carne? Como é que eu faço isso? É simples. Tomando posse das promessas muito grandes que são a palavra, meditando na palavra, renovando a minha mente na palavra, ouvindo a palavra, absorvendo a palavra. Gente, a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. Eu quero lembrar para você o testemunho que eu contei aqui no início. Aquela jovem enferma, doente, Deus não somente a curou, mas deu a ela um ministério, deu a ela um dom ministerial e um ministério simplesmente pelo fato de ela ter passado alguns dias se impregnando da palavra, se impregnando da palavra da fé, da graça, e aquilo causou uma transformação tamanha que o seu corpo físico foi afetado e foi curado de toda a enfermidade. Amém, gente? Quanto mais você renova a mente na palavra, mais semelhante a Cristo você se torna, mais vitórias você conquista. Vamos ficar de pé? Aleluia!